Pessoal entrar, pode. Tem problemas. Quem está falando, professor? Tem problemas. Tem problemas. Tem problemas. Tem problemas. E aí 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 Bom, são quatro Boa tarde a todos Bem-vindos novamente ao curso de introdução à astrofísica de partículas Nossa penúltima aula Eu vou falar algumas coisinhas antes aqui Enquanto eu espero o resto do pessoal entrar Tem muita gente entrando ainda Hoje, de novo, eu tenho deveres do lar No finzinho do horário da aula Então, por volta de umas 15 para cedo A gente vai terminar um pouco mais cedo Eu vou tentar interromper um pouco antes Para ver se a gente faz um pouco de perguntas ainda No fim da aula, né Mas a gente vai terminar aí uns 15, 15 minutos antes também Como na terça-feira Não tinham perguntas, né Da última aula A gente respondeu todas durante a Durante o próprio curso Então a gente vai começar direto Eu só vou dar mais uns dois minutinhos aí Acadêmicos Para o pessoal Terminar de entrar E aí a gente começa Enquanto isso, eu vou compartilhando a tela E etc Professor, eu dei a palavra ao Jorge, tá? Ao Jorge? Tá bom Jorge, diga Boa tarde Boa tarde Consegue me ouvir? Sim, sim Ah, tudo bem Boa tarde, professor Tudo bem? Boa tarde Eu queria saber se o senhor conhece alguém Que poderia indicar Para tirar umas dúvidas Que trabalhe com CR Propa Em simulação 3D De raios cósmicos? Sim Eu conheço um dos caras Que desenvolveu o CR Propa Ele é brasileiro Na verdade Ele trabalha É um pós-doc Na Holanda Chama Rafael Alves Batista Eu sugiro que você fale Com ele Deixa eu ver Se eu consigo aqui Colocar no chat O Contato dele Ele tem inclusive uma página web Eu vou colocar aqui no chat Aí você pode Ele é um daqueles casos De Excelentes pesquisadores Que O Brasil não conseguiu absorver Pelo menos por enquanto Apesar dele querer Trabalhar aqui E por enquanto Então está como pós-doc Na Na Holanda Eu acho que ele é a melhor pessoa Para você Contatar Para começar E aí depois ele pode te indicar Outras pessoas Ou pessoas aqui no Brasil Mas que eu conheço mesmo Ele E brasileiro Talvez outras pessoas No Brasil trabalhem Mas eu acho que não Na intensidade Em que ele trabalha Ah legal Tá bom Muito obrigado mesmo Vai ajudar bastante Imagina Então Bom Vamos lá Dei os minutos acadêmicos Estamos ainda em torno de 100 Mas as pessoas vão chegando Eu acho Durante o Vamos lá Ok Hoje eu estou Falando de casa Então Se tiver alguma oscilação Na rede Se tiver algum problema Para ouvir Me avisem A Daniela vai estar Checando o chat E também vai estar Prestando atenção Na transmissão E aí eu tento mudar de rede Tento fazer alguma coisa Então vamos lá Bom Hoje a ideia É dar uma aula Completamente Instrumental No sentido de explicar Como Que a gente faz As observações De fato De raios gama Qual que é o cenário Observacional da área Que instrumentos existem Então um panorama Observacional E obviamente Para começar Sempre bom Relembrar o status Da coisa Quer dizer Nas altas energias O grande problema É que a radiação De alta energia Não é penetrante Vocês veem de novo Aqui uma outra representação Dessas várias Que se acha na internet Da transparência Da atmosfera A radiação Mostrando como As camadas superiores Da atmosfera Em particular A camada de ozônio Interferem com a radiação De alta energia E portanto Acima do Ultravioleta Você não consegue Mais observar Pela terra Tem que ir por satélite Por sorte Com os maios gama A gente tem A questão dos chuveiros Acima de 10 giga Eletron volts Então Existem esses dois tipos De detecção Do meve ao jeve A partir do espaço A técnica é efetiva Até os 100 jeves Isso tem a ver Com o fluxo Das partículas O fluxo dos carros gamas Nessa energia Acima de 100 jeves O fluxo é baixo demais E aquele metro Metro quadrado e meio De área efetiva De detecção Dos satélites Passa a não ser mais Suficiente Para você detectar Mesmo com Muito tempo de integração Muitos anos de integração Para você detectar A fonte O fóton De mais alta energia Já observado Do espaço Proveniente Da nebulose do caranguejo É um fóton De 200 jeves A radiação mais energética Já observada Do espaço Não significa Que o Fermilat Consiga reconstruir O espectro Da Crab Até 200 jeves Porque esse é Simplesmente O fóton mais energético Quer dizer Reconstrução de espectro Que precisa De muito De acúmulo Significativo De fótons Para muito antes disso Até nos 100 jeves Ou um pouco antes ainda A partir dos 10 jeves Você tem a criação De chuveiros Que de fato Se propagam Efetivamente Pela atmosfera Bom, está errado Detecção indireta Que deveria ser Acima dos jeves Não entre meves E jeves E em contrapartida Quer dizer O fóton De mais baixa energia Já detectado Da Terra Foi pelos telescópios Magic Que é um observatório No qual eu trabalho Depois vou falar Um pouquinho sobre ele Que observou fótons De até 25 jeves Que é basicamente O limite teórico O limite prático Que você conseguiria Observar Que são fótons São fótons Que produzem Chuveiros muito fracos E é de fato Uma conquista técnica Você observar Chuveiros De tão baixa energia Da Terra Por que é importante A gente conseguir Puxar o limite De detecção Que a gente chama De energy threshold Dos observatórios terrestres Para baixa energia Porque as fontes Extragaláticas Elas Como vocês Já sabem Os fótons De mais alta energia Delas São absorvidos Então se você Quer observar Longe no universo Em raios gamma Você tem que Observar abaixo Dos 100 jeves Porque aí não tem Mais absorção Pela luz Extragaláctica De fundo E de fato Portanto Indo até os 25 jeves Você consegue Observar Núcleos ativos De galáxias Gamma ray bursts A grandes distâncias Isso é interessante E a maior parte Das fontes variáveis Que tem Variabilidade no tempo Da emissão delas Essa variabilidade É mais prominente Nas baixas energias Então também é útil Para estudar Fenômenos variáveis No entanto Aqui de novo É a nebulosa Do caranguejo Ou na verdade No caso O pulsar Que está lá no meio Da nebulosa Do caranguejo O pulsar Do caranguejo Que foi detectado A 25 jeves A emissão pulsada Dele E o que mostra Como esse objeto É importante E brilhante Para a astronomia E esse um pouco De superposição Que tem Entre o espaço E o solo É muito importante Para fazer calibração E qual que é A questão da calibração Quer dizer Um satélite Você consegue calibrar Muito bem A resposta instrumental Dele Antes de mandar Para o espaço Você desenvolve No laboratório E calibra No laboratório Com radiação Fontas radioativas Que vão produzir Sinais parecidos Com aqueles Que você Produziria No Que você vai receber No espaço Nos laboratórios Nosso laboratório No CBPF É onde a gente Faz detetores E testa detetores É A gente também Procura usar Radiação Para testar eles No entanto É muito difícil Calibrar um detetor Para o sinal Que vem do chuveiro Por exemplo O sinal Cherenkov Porque depende Da atmosfera Ele vai passar Pela atmosfera E um sinal Como o sinal Da radiação Cherenkov É difícil De você Minetizar No laboratório Então Você poder Calibrar A resposta Do detetor A partir Da superposição De um instrumento Que é calibrado Em maneira absoluta E aí fazer A calibração Relativa dele A calibração Relativa Dos observatórios Terrestres Nessa faixa De superposição Com uma fonte Padrão Como a nebulosa Do caranguejo É muito útil Então Também tem uma razão Técnica Para a gente Tentar sempre garantir Que essa superposição Ocorra Para calibrar Os fluxos Esse é um diagrama Interessante Que mostra Como se dá Os três Mecanismos diferentes Os três processos Diferentes De detecção De radiação Gama Então Entre o MEV E o GEV É por satélites Ou seja Você observa Diretamente A partícula primária Na faixa Até a centena De PEVs A centena De TEVs Desculpa O que você observa É que a partícula Para no alto Da atmosfera E você coleta A luz Cherenkov Emitida Pelo chuveiro E Nos detetores De PET Eletron volts Que são os mais Energéticos Que a gente chama De sampling Arrays Você observa Na verdade As partículas Do chuveiro Em si Então são essas Três técnicas Que você pode usar Para fazer Observação Gama A gente já falou Um pouco disso E esse Outro slide Aqui Mostra Faz uma comparação Dessas três técnicas Um pouquinho mais em detalhes Primeiro Aqui você tem Uma computação gráfica Do satélite Fermilat Então você tem Aquelas camadas De detetores De novo Funciona com produção De pares Então a gente viu Na aula passada Como esses detetores Funcionam Deixam com um detetor Muito grande Isso daqui Tem um metro quadrado Mais de um metro quadrado É um detetor Bastante grande Para o espaço E tem Se eu não me engano Alguma coisa Como 16 camadas De detetor Para fazer o tracking É super sensível E esse detetor Quer dizer Ele tem uma abertura Angular muito grande Então ele observa Dois esterradianos Acima dele No céu Dois a três Esterradianos E praticamente Conforme ele vai Orbitando a Terra Observa o céu inteiro Esses são os observatórios Os telescópios Serenkov Atmosféricos Que na minha opinião Estão entre os telescópios Mais bonitos Que existem Você vê que eles São grandes Refletores Você tem Então aqui Uma estrutura Com cerca de 200 facetas De espelhos Cada faceta De espelho Tem mais ou menos Alguma coisa Como um metro De lado a lado Então são espelhos Enormes Toda estrutura Tem 17 metros De diâmetro Então são grandes Refletores óticos A razão para isso É que a luz Serenkov Ela é fraca De todo modo Então você precisa Coletar o máximo possível Dessa luz Serenkov E refleti-la Na câmera Essa daqui É uma câmera Que é na verdade Um array De fotomultiplicadoras E essas fotomultiplicadoras Que pegam Os fótons Que transformam Em corrente elétrica Tem cerca de Duas mil delas Nessa câmera Vocês lembram Do preço De uma fotomultiplicadora Em torno de mil Mil e alguma coisa Entre mil e dois mil dólares E aí vocês começam A ter uma ideia Essas modificadoras São um pouco mais baratas Abaixo dos mil dólares Mas talvez metade Mas você tem uma ideia Do preço Que custa isso daqui Fora toda a eletrônica Eletrônica Muito rápida De integração Da ordem de nanosegundos Dezenas de nanosegundos Uma dezena de nanosegundos E Ou seja Muito sofisticado E depois toda a estrutura Desses telescópios Isso daqui São cabos de fibra de carbono Que seguram a câmera Sustentados por cabos de aço São tubos de fibra de carbono Sustentados por cabos de aço Essa câmera Pesa diversas toneladas E está suspensa A uma distância Do 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 ponto de apoio De 30 metros Então quer dizer Essa Esse telescópio Ele se move rapidamente Ele é capaz De De qualquer Ponto do céu Que ele está observando Para 180 graus Daquele ponto Em Uma questão De 30 segundos Isso é muito importante Quando você quer observar Fontes variáveis Que tem Um período de atividade Muito rápido E depois desaparecem Como os gamma ray bursts Que são explosões Que Duram muito pouco tempo É Questão de minuto E Então quando você recebe O alerta De uma dessas fontes Você tem que virar O telescópio Muito rapidamente E começar a tomar dados Imediatamente Ou seja Quando você freia Toda essa estrutura Que tem dezenas de toneladas Aquela câmera lá Que tem algumas toneladas A 30 metros de distância Ela não pode ficar Balançando Por um tempão Ela tem que ficar Parada Quase que imediatamente Então Toda uma mecânica Muito sofisticada Envolvida nesses telescópios E De fato São estruturas maravilhosas Quem tiver a chance Bom Quem tiver a chance De trabalhar na área Ou de visitar o observatório Que fica em La Palma Nas Ilhas Canárias Vai ver Esse Pode ver Esse telescópio Ao vivo E também Existem telescópios Como esse Nos Estados Unidos E na África Na África Foi onde eu fiz O meu doutorado Eles são operados Pelos europeus Mas estão instalados Na Namíbia Num sítio desértico De alta altitude E esse observatório Esse outro observatório É o Hawk Que é um observatório De alta altitude 4 mil metros De altura É perto de um vulcão No México E ele É um array De detectores De tanques De água Que tem Em torno De Se não me falha A memória Alguma coisa Como 10 metros De diâmetro Por 7 metros De altura Cheios de água Com fotomultiplicadoras Dentro Então cada estrutura Que você vê aqui É um desses Tanques de água E esses tanques Eles coletam As partículas E aí as partículas Produzem radiação Cherenkov Dentro do tanque De água Também é um observatório Que tem 20 mil metros Quadrados De área Aqui É um observatório Pequeno Mais que foi Expandido Agora com Detetores um pouco Menores Espalhados Na região Externa Para aumentar A área Coletora Deles E Agora foi Expandido Para alguma coisa Como 80 mil Métros quadrados De área total Mas com menor Densidade Então também Eu nunca visitei Esses instrumentos Eu trabalho Com médicos Então Eu os conheço Bem Eu nunca visitei O Halk Mas a gente Vou falar no fim Da aula Do experimento Que a gente está Construindo no Brasil SWGO Junto com Pessoas que trabalham No Halk Em outros experimentos Que tem a mesma Tecnologia Na verdade Tecnologia Não é muito Diferente também Do hoje Esse observatório De raios cósmicos Operado na Argentina Então Algumas características A área efetiva A área efetiva de observação Desses dois Tem a área efetiva De observação Característica Do tamanho Ou da pegada Do chuveiro atmosférico Ou da área Coberta pelo observatório Nesse caso aqui Dez a quinta Métros quadrados Enquanto aqui É um metro quadrado Então vocês veem Que esses observatórios Conseguem Observar Detectar Dez mil vezes Mais Cem mil vezes Mais fótons Do que O LAT Consegue O observatório Do espaço Isso compensa A queda no fluxo O campo de visão O LAT Consegue ver Vinte por cento Do céu A qualquer momento Esses observatórios Aqui um pouco menos Quinze por cento Mas eles também Têm um ângulo de visão Uma abertura Muito grande Ou seja São observatórios Também que são bons Para fazer Barreduras do céu Completa E para monitorar O céu É claro que o Fermi Como ele está em órbita Ele consegue ver O céu completo E esse daqui É limitado ao hemisfério Que ele está instalado Enquanto que Esses observatórios Aqui tem uma área Tem um campo de visão Grande Para um observatório Astronômico Para um telescópio Mais pequeno Com relação Aos outros De três a cinco graus A resolução Em energia Ela é limitada Pela técnica De detecção Pelo desenvolvimento Das cascatas Fica em torno De dez por cento Isso é imposto Pela atmosfera Ou pelo desenvolvimento Das cascatas No próprio detetor Não dá para melhorar Muito mais que isso Enquanto aqui Pelo menos nessa geração A qual o ROC pertence A resolução em energia Era bem pior Quer dizer Na melhor das hipóteses Ou seja Nas energias Mais altas Chegava a vinte por cento Enquanto que a baixa As energias Era cem por cento Quer dizer Basicamente Você conseguia coletar O fóton Mas não sabe dizer Que energia ele tem Isso é uma coisa Que evoluiu na nova geração Observatório chinês Deslaço Já tem uma resolução em energia Tem em média Em média Em média sempre vinte por cento Mas é uma técnica Menos sensível Desse ponto de vista A razão para isso É que aqui Quando você observa A luz Cherenkov Do chuveiro Você basicamente Na verdade É melhor ainda Mais melhor Do que a resolução Angular Em média Dos detetores espaciais E aqui de novo A reconstrução Aqui da direção É por um fator geométrico A gente vai ver É por uma reconstrução Geométrica do chuveiro Aqui é por timing Você observa Onde o cor do chuveiro O núcleo do chuveiro Cai primeiro E aí você vê A ordem temporal Em que as As diversas estações São triggeradas Recebem o sinal Isso acontece tudo Dentro de uma janela De dez segundos Então de novo Eletrônica rápida Importante E aí você reconstrói Pelo modo como o chuveiro Se desenvolve No tempo Dentro do detetor Você consegue reconstruir A direção Da onde ele veio Esse é o princípio E esse é Talvez o último fator Mais importante Que é o duty cycle O duty cycle É quanto tempo O detetor Fica ativo Para observações Então basicamente O satélite E esse cara aqui Eles ficam Ativos o tempo todo O ano todo Podem observar De dia De noite Sem nenhum Enquanto que Esses observatórios Eles são Extremamente sensíveis Quer dizer A quantidade de luz Coletada é imensa E as câmeras São ultra sensíveis O que significa Que se você tiver A lua cheia No céu O brilho da lua cheia Mesmo que você Não aponte para ela Se ela tiver A 30 graus De distância Da tua fonte Ou um pouco mais Até Ela pode queimar A tua câmera Então você só consegue Observar As fontes Em noites escuras Sem lua O que significa Que você tem No máximo 2 mil horas De observação Por ano Ou seja É bastante pouco Tempo de observação No fim das contas Então você observa Quase que um terço Do tempo Que um observatório Óptico normal Conseguiria observar Ou um quarto Do tempo só Então Isso torna Esses observatórios Custosos No sentido De que Quer dizer Você tem que escolher Muito bem O teu plano científico Porque Você vai poder fazer Um número limitado De observações Durante o ano E essa é a nova O novo instrumento O laço É E o laço Eu esqueci de colocar Aqui Eu devia ter completado Essa tabela Com os dados do laço Vou falar pra vocês Um pouquinho Do que eu lembro De cabeça Vocês vejam Que ele é muito maior Na verdade A área dele Não é mais 20 mil metros quadrados Ou 80 mil metros quadrados De área Na nova configuração Do Hulk Mas é de Um quilômetro quadrado De área Então Então o Hulk Todo Essa configuração Do Hulk Que vocês viram Caberia aqui Num quadrante Num quarto Desse detetor Que está aqui No centro Que na verdade É uma piscina De água gigantesca De 80 mil metros quadrados Ou seja É um detetor contínuo Cheio de fotomultiplicadoras Lá dentro Sem divisão Sem tanques Para você coletar O máximo de luz possível Isso daqui tem 80 mil metros quadrados É quatro vezes o tamanho Do Hulk E aqui depois É uma combinação De cintiladores E detetores de água Enterrados A dois metros Debaixo da terra Para que você Não detecte A componente Eletromagnética Do chuveiro Mas só os mundos E isso vai ser importante Depois Para fazer a separação Entre o que é raio cósmico E o que é raio gama Eu vou explicar um pouquinho Para vocês mais para frente Então a área Coletora desse cara Não é mais Dez a quinta Metros quadrados Mais um quilômetro quadrado Ele também observa 15% do céu Mas sempre com uma resolução De energia de 20% A resolução angular É sempre abaixo De um grau E na maior parte do tempo Em torno de 0,2 0,3 graus Então ainda Também é melhor Que o Hulk E também pode observar O ano todo Então vocês vejam Que o Hulk Ele era Consideravelmente inferior Em termos de sensitividade Aos observatórios Cherenkov atmosféricos Mas o laço E a gente espera Que o nosso observatório SWGO Também vai seguir Essa direção Rivalizam em performance Com esses telescópios Cherenkov atmosféricos Ou seja Eles realmente representam A abertura Da capacidade de fazer Astronomia Na faixa dos pernas Realmente uma nova era No campo de pesquisa Ah, eu tinha posto aqui Eu que tinha esquecido De ver Bom, tá aí Bom Vamos falar um pouquinho Mais sobre os chuveiros Atmosféricos Agora Em um pouco mais de detalhes Então, de novo A questão da partícula primária Ela chega e vai produzir Uma cascata Dependendo do tipo Da partícula Ela vai produzir Se ela for um próton Se ela for, desculpa Um fóton De raio gama Ou um elétron Ela vai produzir Uma cascata Puramente eletromagnética Se ela for um próton Ou qualquer outro núcleo Ela vai produzir Uma cascata drônica Antes da gente entrar em detalhes Sobre como são Essas cascatas Tem três tipos de sinais Que você pode pegar De um chuveiro atmosférico Você pode observar As partículas Da frente do chuveiro em si E aqui vocês observam Que normalmente A gente desenha o chuveiro Como aquelas linhas Aqueles traços Que Preenchendo toda a atmosfera Mas o chuveiro Ele não é isso O chuveiro é uma frente De onda De partículas E de luz Que se propaga Na atmosfera E Aquela representação É a representação Do traço Da trajetória Da partícula Integrado no tempo Mas o chuveiro É uma frente De partículas Então Tem a interação E depois Dessa interação As partículas Vão se acumulando Numa frente Até chegar no detetor Essa frente Imagina que o chuveiro Se desenvolve A 12, 15 quilômetros 10 quilômetros De altura no céu Dependendo Do tipo de partícula Da energia E ele Percorre Todos esses 10 quilômetros De atmosfera Mas a frente Onde se acumulam Todos os fótons Cherenkov E todas as partículas Do chuveiro Tem um metro De espessura Por que o chuveiro É tão fino Pela simples razão De que as partículas Que o compõem São ultra relativísticas Ou seja Tentem imaginar O que está acontecendo Quer dizer Você tem a primeira interação Chegou um gama No topo da atmosfera Ele produzir um par eletrompósitron Esse par eletrompósitron É produzido Com uma velocidade Superior A velocidade Da luz no ar Mas muito parecida A diferença É um percentual Ínfimo Por que eles são Mais brilhantes Que mais rápidos Do que a luz no ar Eles vão produzir Radiação Cherenkov Então eles começam A produzir fótons Cherenkov Enquanto eles percorrem A atmosfera Só como eles são Mais rápidos Que os fótons Cherenkov Eles ultrapassam a luz Então a luz Que a partícula produz Vem vindo atrás dela E da mesmo modo Como o som Do avião supersônico Vem vindo atrás do avião E ou seja Conforme as partículas Vão se multiplicando Os fótons Vão vindo um pouquinho atrás Mas a diferença É tão pouca Que tudo vai se acumulando Numa frente de onda Muito pequena De fato Quando o detetor Mede A chegada Das partículas Ou a chegada Da luz Cherenkov O que acontece É que ele Você reconstrói O chuveiro Não De cima Para baixo Como o chuveiro Se desenvolveu Mas você reconstrói O chuveiro De baixo Para cima Por quê? Porque a luz Emitida Pelo fóton Mais baixo Pela partícula Que estava embaixo No chuveiro Chega antes a nós Do que a luz emitida Pela primeira vez Lá em cima Por quê? Porque a partícula Se move mais rápido Do que a luz Então a gente Reconstrói o chuveiro Para trás No tempo Isso é só Um efeito Interessante De você ter um fenômeno Que se desenvolve Mais rápido Do que a luz De fato Quando você Reconstrói o evento A partir desse sinal Você reconstrói Voltando no tempo Então você Começa A reconstruir A parte de baixo E depois a parte De cima Do chuveiro Enquanto seria O intuitivo Que fosse o contrário Então você tem A luz Cherenkov Você tem a frente De partículas Que é muito fina Essa um metro Se você multiplicar Pela velocidade De propagação Da luz Isso significa Que essa frente Ela tem Alguma coisa Como três a quatro Nanosegundos De espessura Em tempo Ou seja Você O detetor Tem que Tirar a fotografia Do chuveiro Com essa velocidade Senão você perde Dilui A informação Do chuveiro E aí você Perde sensitividade Na reconstrução dele E o outro Tipo Quer dizer Além de Polarizar a atmosfera E produzir Radiação Cherenkov As partículas Também Vão produzir Luz Fluorescente Porque elas Vão excitar Os elétrons Dos átomos Para estados Meta estáveis E o nitrogênio Da atmosfera Vai florescer Então quer dizer Os observatórios Também usam Principalmente Os de raios cósmicos O OGE é um exemplo Eles usam Observatórios Para detectar A fluorescência Do nitrogênio Atmosférico Pela 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 Passagem das partículas A fluorescência Tem o mesmo Para a luz Cherenkov Você só consegue Observar em noites Muito escuras Sem luz Etc Porque é uma luz Muito fraca Mas a coisa Interessante É que como A luz A luz Cherenkov É focalizada E a fluorescência Ela é isotrópica Então você faz Uma fotografia Do desenvolvimento Longitudinal Do chuveiro Com a fluorescência E é a partir Da observação Da fluorescência Que você consegue Reconstruir a posição Do x máximo Aonde a fluorescência É máxima Você tem mais partículas Você reconstrói A posição do x máximo Do chuveiro assim Então Agora vocês entendem Um pouquinho melhor Como é que Como é que opera Esses telescópios Então quer dizer Tudo isso A gente tenta Explorar Esses três Tipos de sinal Para conseguir Estudar Os Os chuveiros Então aqui Essa daqui É só uma ilustração Mostrando Que o chuveiro Se o detetor For muito grande Ele não vai Excitar Todo o detetor Só parte dele Mas é importante Você ter um detetor Que seja Significantemente maior Que o tamanho Do chuveiro Para você conseguir Amostrar Ele todo Se você Muito chuveiro Uma parte grande Do chuveiro Cai fora do detetor Você reconstrói Mal as características Dele Aqui é só Uma evolução Também Do tamanho Dos observatórios Começando com O Cascade Foi o primeiro Observatório De raios cósmicos De muito alta energia Outra alta energia Na parte Dos 10 a 15 Eletron volts E veja que Eles tinham 0,04 km² De área Do tamanho Do Hulk Basicamente E hoje em dia O OG Que é o maior De todos Tem 3 mil Km² De área Coletora Todos esses Todos esses 3 mil Km² De área Com estações Separadas Por um Km² Uma das Outras Eu acho que O que eu queria Falar nesse slide É o seguinte Quer dizer Então o que a gente Faz é detectar Esses chuveiros Que a gente Chama de Extensive Air Showers EAS Usando grandes Arrays E esses Arrays Podem usar Vários tipos De tecnologia Quer dizer A gente pode usar Detetores Cherenkov De água A gente pode Usar Calorímetros Que são os Tanques de água Ou explorar A calorimetria Da atmosfera Se for um Cherenkov Atmosférico A gente pode Usar Placas Resistivas Como por exemplo Os RPCs Cintiladores Isso daqui O corretor Fiz uma bagunça Está errado Como está escrito Isso daqui Cintiladores E por aí vai Quer dizer Você pode aplicar Um monte de tecnologias De laboratório De física de partículas Para detectar E aí a conveniência Depende das características Do detetor Que você quer O que você quer fazer Com ele Quanto vai ser O custo Benefício Qual o tamanho Do detetor Que você quer fazer Quer dizer Tudo isso Vai entrar E no fim A equação Que a gente tem que fazer É uma equação De custo-benefício O melhor Que você pode fazer De física Com o menor Custo possível O que vai determinar A tecnologia Que você vai usar E os observáveis São sempre O número de partículas Que a gente vai contar As densidades De partículas Ou de luz Cherenkov Em função Em função Em função Da distância Da posição No detetor As energias Que vão ser depositadas Em cada detetor Os ângulos Com os quais Essas partículas Esses chuveiros Vão chegar Os tempos De chegada Das partículas E etc São os observáveis Que a gente vai usar Para reconstruir E eu já falei Quando você vai Observar um chuveiro Por amostragem Você tem que otimizar Essas coisas Quer dizer A área total Do array A distância A área total Vai dar a energia máxima Que você consegue detectar Porque os fluxos Vão ficando baixos Com a energia máxima Com a energia alta E aí você precisa Do mar É cada vez maior Então o tamanho Físico do detetor Te dá A área Que você Te dá a energia máxima Que você vai conseguir observar O espaçamento Entre eles Dá a energia mínima Por isso que o Hulk Era muito compacto Ele queria chegar As mais baixas energias Possíveis Que ele conseguia E por isso que o laço Tem um core Também de detetor contínuo Você quer diminuir Ao máximo as energias O OG não se preocupa com isso O OG só está interessado Em altíssimas energias Então ele pode se dar o luxo De colocar as estações A um quilômetro e meio De cada uma Então você Quanto menor a distância Entre as estações Menor a energia Que você consegue detectar Menor o threshold de energia Isso porque os chuveiros menores Se você tem uma distância Muito grande Entre as estações O que acontece é que eles vão cair Entre as estações Eles são pequenos E aí você não vai conseguir Observar E depois o custo Por detetor Vai definir a tecnologia E a qualidade Isso é a coisa Que a gente tem que otimizar Com mais força Então essa é a coisa Mais importante Normalmente o custo É isso É a função Da área Pelo espaçamento ao quadrado Ou seja A densidade De instrumentação Da área coberta Mais para o fim Eu vou falar Sobre como a gente faz O PID De um experimento E para vocês Terem uma ideia Por exemplo Do processo Que a gente está passando Para construir um novo experimento E aí vocês vão ter uma ideia melhor De todas essas coisas O primeiro detetor De chuveiros atmosféricos Então como eu falei Foi o Cascade Num laboratório de física Esse é o laboratório de física Na Alemanha Onde ele fica Em Karlsruhe Karlsruhe Instituto of Technology E vocês veem aqui As estações Que foram instaladas Ao longo Do campus Do laboratório Alemão E basicamente Ele usava Duas técnicas De deteção Ele usava Uma camada de detetor Para detectar os elétrons Ele colocava Os elétrons E os raios gama Do chuveiro Ele usava Uma camada De absorçor Para impedir Que essas partículas Passassem Mais para baixo E depois Tinha uma camada De detecção Dos muons Por que eu enfatizo isso? Eu não vou entrar Em mais muitos detalhes Além disso aqui Eu enfatizo isso Porque A principal diferença Entre um chuveiro Leptônico Ou seja Provinente de um raio gama E um chuveiro Hadrônico São os muons O chuveiro leptônico Não tem muons E o chuveiro Hadrônico Tem muons Quando você quer Então fazer Separação gama-adron Você tem que Conseguir identificar Esses muons Para falar Que tipo de chuveiro Ele é E uma outra coisa Importante A quantidade de muons No chuveiro Hadrônico É proporcional Ao tipo de partícula E a energia E a energia da partícula Que chegou No topo Da atmosfera Então se você Quiser fazer Composição E determinar Com precisão A energia Do raio cósmico Você precisa Contar os muons Do chuveiro E é aí que vem Esse problema De que o número De muons Que a gente observa Numa Nos chuveiros Ele não bate Muito bem Com a teoria De laboratório Existe uma diferença Quer dizer Existe um excesso De muons Nos chuveiros E a gente tem Que entender melhor Isso Para poder Que é teoria De laboratório Para poder Resolver Essa questão Do excesso De muons E caracterizar melhor A natureza Das partículas E aqui depois É só uma observação De como são Os sinais Quer dizer O sinal Primeiro É o tempo Você tem que Mede o tempo De chegada Das partículas Nos detetores E aí você Consegue dizer Da onde O chuveiro veio Então claramente Aqui você consegue Traçar entre os tempos Mais Tardios E os tempos E o primeiro tempo De chegada Das partículas Dos detetores Você consegue dizer Claramente Da onde vem O chuveiro Da onde vem A partícula É assim que a gente Reconstrói E somando A energia depositada Em cada detetor Você consegue estimar A energia Da partícula primária Então basicamente É assim que a gente Faz a calorimetria Claro Nem tudo É simples Alguns elétrons De altíssima energia Também conseguem Penetrar Nos detetores Mais baixos Por isso que o laço Por exemplo Enterra os detetores A dois metros De profundidade Na terra O que é uma coisa O que é uma coisa cara De se fazer Mas para você Tentar barrar O máximo possível Os elétrons Mais energéticos Do chuveiro Que atravessariam Um absorçor E você claro Também tem partículas De fundo Que podem entrar Mesmo nos detetores Que estão enterrados Que estão protegidos Então você sempre Tem um fundo residual É difícil Você operar Background free Mas o laço Opera Praticamente Background free Então isso é Uma coisa importante Eu já falei Da fluorescência Esse foi o primeiro Observatório Utah Nos Estados Unidos Usa a mesma técnica Que eu mostrei lá Que o OG usa Do detetor de fluorescência Chamava Flyzyn Para detectar A fluorescência Dos chuveiros O que permite Melhorar muito Seja A determinação De todas as características Do chuveiro Direção Energia Porque a fluorescência É uma excelente medida Calorimétrica Então você consegue Ter uma pressão De energia Muito grande E determinar coisas Como o X máximo Do chuveiro E coisas assim Então é muito É uma técnica importante A fluorescência Limitada a 10% Do tempo total Ela só funciona Para altíssimas energias Porque é uma O brilho é muito Muito fraco E Mas aqui é um exemplo De como era Esse primeiro detetor E vocês vejam Que quer dizer Eu falei Que era de raios cósmicos É uma área barata E de fato Os primeiros detetores Eram muito rudimentares Vocês podem ver aqui Na configuração Mais eficazes A gente já falou disso Bom Então aqui É um Diagrama De como é A observação Detecção completa Que é uma quantidade Moura Que todo mundo conhece Que usa para carros Que usa para carros Ou seja O Brasil teve uma Contribuição importante Na construção Do OG O SWGO Que é esse novo experimento Que a gente quer construir Teria Seria muito mais denso Apesar de ter uma área De um quilômetro quadrado Só Ele teria Ele é muito mais denso E teria até Seis mil Tanques de água Ou seja Uma quantidade bem maior E o OG Tem 24 Telescópios De fluorescência Com um ângulo De visão bastante alto Para você poder Fazer a imagem Do chuveiro inteiro No céu Nesses 12 quilômetros Do percurso dele Que permite Uma melhor reconstrução Então basicamente Essa é A visão Do tanque de água Do OG Então vocês veem aqui Que dentro Tem o tanque de água Tem uma foto multiplicadora Colocada aqui em cima Na verdade São três Fotomultiplicadoras Que coletam A luz Cherenkov Produzida Os tanques São de plástico Cada um Tem 12 metros cúbicos De volume E aqui você tem Todas a Instrumentação Para energia Bateria Telecomunicações Etc E o GPS Para ter a posição Precisa dos tanques Para você reconstruir Depois o chuveiro E por aí vai E Essas São os detetores De fluorescência Que tem esse campo Esse alcance De visão Ficam em torno Do Observatório De modo que você consegue Observar praticamente Qualquer chuveiro Que cair Você faz a fluorescência Deles E E essa é uma imagem Um diagrama Do que acontece O chuveiro Ilumina os detetores De fluorescência Quando É uma noite escura E Excita Os detetores No sol Esse Ele é Da região Metropolitana De São Paulo Ou do Rio de Janeiro Bastante Grande Toda a extensão Coberta por ele Aqui são só mais Algumas fotos Do detetor De fluorescência Então vocês Vêm aqui Por onde Entra A luz O plano Refletor São espelhos De alumínio Tem 11 metros Quadrados De área Refletora E a câmera A câmera Com 440 Fotomultiplicadoras Vocês vejam que Toda a técnica De eletrônica Basicamente Se baseia Em fotomultiplicadoras Hoje Começa a se usar Já Fazer a transição Para silicon Fotomultiplicadores Que tem uma série De vantagens Incluindo precisão Facilidade de operação São mais compactos E mais fácil Fazer a eletrônica Deles Com mais densidade De detetores Tudo isso Porém ainda São mais caros Então a efetividade No custo Ainda não Não é Suficiente Para se construir Os telescópios Com isso E além disso Existe um observatório Sherenkov Também No qual uma chama FET Que é um observatório Experimental Para testar Câmeras de silicon E de fato Você por exemplo Consegue observar Na presença da lua Ou seja Você duplicaria O tempo de observação Mas ainda Uma coisa Que está surgindo Ainda não é O estado Da arte Utilizada Então Movendo-se Mais um pouco Na direção Da astronomia Gama Vamos olhar Então a gente Já falou um pouquinho Dessa diferença Entre os instrumentos E a principal coisa A se observar É que enquanto A luz Sherenkov Chega Até o solo E portanto Você pode Até o Nível do mar Então você pode Se dar o luxo De colocar os observatórios A baixa Altitude Se bem que Na atmosfera A luz Sherenkov Vai sendo atenuada Então você tem Que em algum momento Decidir a altura Baseado no mínimo De energia Que você quer observar Em geral Eles ficam A dois quilômetros De altura Os Telescópios Que coletam O chuveiro Eles tem que Estar na altura Do chuveiro Então eles tem Que estar Quatro Cinco quilômetros De altura Que é quando O chuveiro Começa a morrer Abaixo disso Você não consegue Mais detectar Partículas Exceto Dos chuveiros De altíssima Energia E aí Então você Fica muito limitado No que você consegue Fazer A técnica De magiamento Sherenkov Atmosférico Que é essa Dos telescópios Ela Se tornou Efetiva A primeira fonte Foi detectada Em 89 Porém Ela Começou A ser Desenvolvida Nos anos 60 Demorou 30 anos Para você Detectar A primeira fonte A partir do momento Que você Conseguiu Fazer a imagem Do primeiro chuveiro Atmosférico Até você conseguir Ter sensitividade Para detectar Uma fonte Astronômica Foram 30 anos De tentativas Foi bastante Despendioso E alguns Pioneiros Heróicos No fim Foram responsáveis Por isso Porém Virou de fato Uma astronomia Reconhecida Com a terceira geração De instrumentos O Res, Magic e Veritas Que entraram Em operação Entre 2000 e 2010 E isso foi mesmo Que revolucionou A área O que a gente Faz hoje Chama-se Estereoscopia Ou seja Vocês observam Aqui que não tem Um único telescópio Mas tem Quatro telescópios Observando o chuveiro E a estereoscopia É importante Porque você Observa o chuveiro De diferentes Posições E você consegue Reconstruir melhor A geometria dele Se você faz isso E portanto Os parâmetros Do primário Essa técnica De imagiamento Estereoscópico Ela foi demonstrada Pela segunda geração Por um observatório Da segunda geração O regra Nos anos 90 E depois Virou o padrão Enquanto que Esses caras aqui Quer dizer Detecção de partículas Começou a ser desenvolvido Nos anos 90 O experimento pioneiro Foi Casamia Mas Apenas conseguiu Fazer detecção De chuveiros Etc Mas sem grandes resultados Depois O experimento Revolucionário Mesmo foi o Hulk Antes do Hulk Teve um precursor Dele chamado Milagro Que já fez Na verdade Deve ter dito Que o breakthrough Foi o milagro Depois o Hulk Veio estabelecer A área Como Importante Como efetiva Nos anos de 2010 E A coisa Deslanchou Agora Esse ano Com esse novo Observatório Chinês O Laço Só para Mostrar para vocês Quer dizer Aqui vocês têm O desenvolvimento Lateral do chuveiro Então basicamente O tamanho Dessa Dessa barriga Aqui Por questão Da altitude Desde o momento Em que o chuveiro Começa Até o momento Que ele chega Ao solo Isso é proporcional Ao número De partículas Do chuveiro E vocês veem Que ele atinge Um máximo Da ordem De seis quilômetros Acima do nível Do mar Entre quatro E oito quilômetros Dependendo da energia Da partícula Então Para você Explorar ao máximo A técnica Você tem que estar Acima de quatro Quatro quilômetros De altitude E quanto mais alto Você vai Menor em energia Você consegue Ir nas observações Os chuveiros Menos energéticos Eles têm uma barriga Menor E eles morrem antes Então Para detectá-los Você teria que Mais alta altitude Cinco quilômetros De altitude É o limite Na prática O que a gente quer fazer Com SWGO É o que os chineses Fizeram Com o laço Porque acima De cinco quilômetros Você Para operar Os experimentos É claro que ninguém Fica trabalhando A cinco quilômetros Você põe o detector Lá e você Tem um centro De controle E observação A mais baixa Altitude Em alguma cidade Alguma coisa Mas O trabalho técnico Acima de cinco quilômetros Tem que ser feito Já com auxílio De oxigênio E começa a ficar caro Começa a ficar complicado Então cinco quilômetros É o limite É o limite Mas que isso Não é possível Na prática Seria muito caro Não vale a pena E vejam aqui Quer dizer Parte da razão Que o Hulk Teve um sucesso Muito maior Que o milagro É o fato De que ele estava A mil e quinhentos metros De altitude Mais alta E é por isso Que assim como o laço A gente quer Mil metros Mais que o Hulk Isso faz muita diferença Para os resultados Do experimento Esse é o cenário Da astronomia Gama Atualmente Na verdade Esses slides Eu preparei Para uma sessão De discussão De uma reunião Que teve agora Em julho Por isso que está falando Do future instrumentation Porque o foco Era sobre discutir Futuros experimentos Tinha representantes De todos os experimentos Da área Do mundo todo Mas aqui eu também Coloquei os experimentos Ativos atualmente Então dá para ter Uma ideia do cenário Então No que diz respeito A observatórios Cherenkov Atmosféricos Existem três Funcionando atualmente Veritas No Arizona Magic Nas Ilhas Canárias Estão na costa Aqui do Marrocos Mas pertencem A Espanha E o Rez Na Namíbia O futuro Desse experimento A gente não sabe Porque vem aí Um experimento mundial Que na verdade Juntou forças Dos grupos Que operam Esses três experimentos Para construir o CTA O CTA Vai ter um sítio No Hemisfério Norte Na mesma ilha De La Palma Onde está No mesmo lugar Onde está o Magic Vai ser construído Em torno do Magic Só que em vez De dois telescópios Como o Magic Ele vai ter 15 No Hemisfério Norte O Veritas E o Rez Tem quatro telescópios Mas os telescópios Do Magic São maiores Então se compensa Na potência Na sensibilidade E vai ter um sítio No Hemisfério Sul No Chile Com 50 telescópios Ou seja Vai ser um array gigantesco Esse experimento O CTA Vou falar um pouquinho Mais sobre ele depois Ele tem um custo De 600 milhões De euros E na primeira fase Que é a fase Os números dos telescópios Que eu dei para vocês Ele tem um custo De 350 milhões De euros Depois a ideia É expandir Para algo perto De 30 telescópios No norte Sabe-se lá quando Vai ter dinheiro para isso E no sul Para 100 telescópios De 50 para 100 E esse é um Outro observatório Auxiliar Só para as altas energias Que na verdade Um dos pesquisadores Chefes desse experimento É a professora Que eu já mencionei Elisabeth D'Alpino Do IAG E ela é uma das responsáveis Por esse observatório Junto com os italianos Que são na verdade Os principais Construtores Desse telescópio Ele nasceu Como um spin-off Digamos assim Do CTA Vai ser um observatório menor Mas que vai ter Um objetivo científico Particular Então No Brasil Esse observatório É liderado pela USP O CTA Ele tem A Elisabeth Também do IAG Da USP Está envolvida Tem envolvimento Importante Da física De São Carlos E eu sou O coordenador De observações Multibando E multimensageiros Do CTA Então quer dizer Todos os São os três institutos Principais do CTA No Brasil E a gente também Aqui construiu No CBPF As placas Que alinham Que fazem um alinhamento Em tempo real Daqueles espelhos Aqueles 200 espelhos Que compõem o plano Refletor Desses telescópios A gente desenvolveu Em parceria Com os alemães E construiu Parte delas Aqui no Brasil No CBPF Então Aqui tem um outro Instrumento Xerencobre atmosférico Chama MACE Essa é uma empreitada Solo dos indianos Que tem feito Muitos projetos Científicos Sozinhos É uma decisão De policy Da Índia Desenvolver tecnologia Internamente Então MACE É um observatório Totalmente indiano Vai ser um observatório Pequeno Do nível Do que são MEDIC VERITAS E RES Hoje Mas ele vai ser operado Na época do CTA Então o que eles fizeram Foi colocar esse observatório Não a 2 mil metros de altura Como o CTA Mas ele vai ser instalado A 4 mil metros de altura Vão ser 4 telescópios O primeiro acabou de ficar pronto E eles vão Portanto observar Chuveiros de baixíssima energia Sendo Tentando ser complementares ao CTA Depois o laço É o gigante chinês Que vai passar O Hulk E Que já está operacional Os indianos também Tem uma versão deles O Grapes Terceira geração Os russos Tem uma geração Deles também Chamada Carpets E um outro observatório novo Chamado Taiga Perto do Lago Baikal É E tem uma série De observatórios Planejados Para fazer O que esses caras Estão fazendo No hemisfério norte No hemisfério sul Dos quais O mais promissor Provavelmente O SWGO Que a gente está propondo Mas o Alpaca Já está em construção É um experimento Japonês Na Bolívia Em Chacautaia E esses dois experimentos São mais propostas Do que coisas Realizáveis Ou Num horizonte próximo Mas de todo modo Quer dizer Essa é uma fronteira Experimental Que vai se abrir Astronomia gama No hemisfério sul Com o CTA E com um desses caras Aqui Os amarelos São os detetores De partículas Tipo o laço O Hulk E os azuis São os Xerenkov atmosféricos Rapidamente Falar um pouco De história É sempre importante Contextualizar Mas sem perder Muito tempo A luz Xerenkov Foi descoberta Na verdade Na verdade Com o SAIS De rádio No laboratório Do Silvio Curri Na verdade Esse é Filho Da Marie Curri Que detectou Em 1910 O Victor Rez Depois descobriu Os rascos A gente já viu isso Emissão da câmara Emissão da câmara De nuvens Mas o Xerenkov O Xerenkov Explicou a origem Da luz azulada Que foi observada Nos SAIS de rádio Em 1910 E logo Que se descobriu Os chuveiros atmosféricos Já se entendeu Que eles poderiam Ser estudados A partir Da radiação Xerenkov Tudo teve Um grande ato Por causa Da guerra E 10 anos Depois Então 10, 15 anos Depois Dessa descoberta Do Xerenkov Do OG Que o Blackett Na Inglaterra De fato Detectou Pela primeira vez A luz Xerenkov Atmosférica E aí Iniciou-se A corrida Pela Se fazer astronomia Se fazer Observação De raios cósmicos Pelo menos Baseado nessa Luz Xerenkov Isso Quer dizer Todos os ingredientes Estavam aqui Os ingredientes Tecnológicos Nos anos 50 Já estavam disponíveis Mas foi um longo processo De 40 anos Até que a coisa Se desenvolvesse Ao sucesso Talvez Uma das áreas Da astronomia Que teve A mais longa Gestação A primeira Detecção Efetiva Então Dos flashes Dos chuveiros Foi feita Por esses caras Na Inglaterra Gayle Bryfangelly No laboratório De Harwell Que era um laboratório Que foi Remanescente Da época da guerra Também Aí Nessa época Começaram a surgir Os artigos Sobre Que tipos De fontes Que as fontes Astrofísicas Deveriam Produzir Radiação Gama De alta Energia E as sugestões De observações Delas O primeiro Experimento Que tentou Detectar Essas fontes Não só Lushchenkov Mas fazer Astronomia Foi Na Crimea Conhecido Conhecido físico Russo Tchudakov Mas também Não teve Sucesso Depois Já em 65 Zatztepin Que é um outro Russo Do corte GZK Sugeriu O potencial De medições Estereoscópicas Mas foi Mesmo Só Em 68 Que O primeiro Grande Telescópio Foi construído Com o potencial De detectar As fontes Ele detectou Um telescópio De 10 metros Construído No Mount Wilson No Arizona Operado Pelo Trevor Weeks Durante 40 anos É o autor De um dos livros Que eu mencionei Para vocês Na primeira aula Só que Demorou De 68 A 89 30 anos Para que Da detecção Maciça De chuveiros E reconstrução Do chuveiro E etc Conseguisse detectar Uma fonte Isso é porque Esses 30 anos Foi o tempo Que se demorou Para descobrir Como fazer A separação Gamada E A solução Para esse Difícil problema Veio através Desse homem Aqui Que faleceu Há 3 anos É o Michael Hillas Da Universidade De Leeds Que propôs Que se usasse A diferença Quer dizer Uma reconstrução Geométrica Da imagem Do chuveiro Na câmera Que no caso Dos chuveiros Leptônicos Ou de Raios Gama São sempre Sempre tem Um formato Elíptico Propôs Como se Fazer A reconstrução Dessa Geométrica Desse sinal E aí Através Da reconstrução Geométrica Do sinal Você consegue Separar Com grande Decisão Se refinou Se refinou Mas É a mesma Até hoje Mas no começo As coisas Eram bem Rudimentares O primeiro Telescópio Que detectou Pulsos de luz Cherenkov Do 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 Gery Do Geométrica Foi Nada mais Do que Uma Lata de lixo Com uma foto Multiplicadora E um espelho No fundo Esse foi o primeiro Telescópio Cherenkov E Uma vez Eu Cheguei Sobre o Pef Eu dei Uma palestra Sobre isso E o Constantino Salles Definiu Muito bem A evolução Da astronomia Cherenkov Nesses anos Que ela foi Do lixo Ao luxo Ou seja De novo A Astronomia Raios cósmicos Astronomia Cherenkov São sempre técnicas Os Astronomias Cherenkov É muito Cara Os telescópios São muito Refinados Mas Toda Essa área De raios cósmicos Era Muito barata Em geral É muito barata De se fazer Comparado Com outros Grandes Experimentos Bom A gente já falou Bastante disso Eu só quero Chamar a atenção Para vocês Para esse gráfico Aqui Que vai explicar Ele vai ser importante Para a gente entender Qual é a forma Do sinal Cherenkov Esse Eixo Dá a distância Do cor do chuveiro Então imagina Que o chuveiro Se forma E se abre Com um ângulo De um grau Que a gente já falou Mais um grau Do ângulo Cherenkov E Bom É mais denso No núcleo Então Essa daqui É a distância É o núcleo Do chuveiro No solo Esse gráfico Ele dá a distribuição De luz Cherenkov Em função Da distância Do ponto De contato Do cor do chuveiro Então vocês vejam Que a luz Cherenkov Ela tem Uma região De platô Que é um máximo Até mais ou menos 100 120 130 Metros De distância Do cor do chuveiro E depois Ela cai rapidamente Então Se você quer observar Um chuveiro atmosférico Na luz Cherenkov Você tem que posicionar Os seus N telescópios Que você quer Que façam Estereoscopia Dentro Dessa Dessa Circunferência Com raio De 110 120 150 Dependendo da energia Do chuveiro Metros E na verdade Vocês veem Que aqui Tem um Tem um pico Na emissão Cherenkov Isso na verdade Quer dizer Por isso que a gente fala Que o chuveiro Ele faz um anel Cherenkov Porque Conforme O chuveiro Se desenvolve Na atmosfera O índice De refração Da atmosfera Vai aumentando Porque ela vai ficando Mais densa Por causa da gravidade Então Lá no topo A atmosfera O ângulo De abertura Cherenkov É de em torno De 0,8 graus E aqui embaixo Ele é da ordem De 1,2 graus Então Isso gera um efeito De focalização Da luz Cherenkov Num anel E a gente vai ver Algumas imagens Mais pra frente Que de fato Aqui tem um pico De luz Cherenkov Mas É uma variação pequena E a gente pode Chamar que isso daqui É um platô Que é a região Onde dá pra observar O chuveiro Fora disso Você começa a ficar Começa a ficar fraca A luz Cherenkov Não dá pra observar Mais Isso basicamente Depende Depende um pouco Mas depende pouco Da energia do chuveiro Então O chuveiro Em luz Cherenkov Sempre tem esse tamanho É a pegada Dele E é daí que vem A área coletora Se você calcular A área É de uma circunferência De 120 metros De raio Você vai ter 10 a 5 metros quadrados Que é a área De detecção A área efetiva De detecção De um telescópio isolado Esse foi o primeiro Astronomia Foi construído Em 68 Isso tudo Então foi um período De 40 anos Até de fato Ter-se a primeira Detecção Em 89 É e depois Seguiu-se 92 96 Dois blazares Um outro blazar Quer dizer Todas as Tirando a primeira Fonte Que foi a Crab Todas as outras Fontes As seis fontes Seguintes Foram fontes Extragaláticas Foram Foram Blazares Que são muito Brilhantes Né Esse Durham Onde eu Estudei Na cidade Durham Ela operava Um telescópio Na Austrália Que foi Responsável Por algumas Dessas Detecções Vocês veem aqui O Crimeia De novo O Whipple Dominando Na época E E foi assim Foram se somando Detecções Pouco a pouco Uma por ano Novas descobertas Até que o HES Começou a operar Em 2004 Depois O MEDIC O VERITAS E aí o número De detecções Cresceu Para as muitas Várias detecções Por ano Ou dezenas De detecções Por ano E hoje a gente Com o CTA Vai chegar Nas centenas De novos Objetos Por ano Nos primeiros Dez anos De operação Do CTA Então a gente Já falou Sobre tudo isso Só uma Ilustração Para ressaltar Qual que é a imagem Que o chuveiro Atmosférico Produz na câmera Do telescópio Essa elipse E aí o eixo Maior da elipse Aponta a direção De onde veio O raio gama E a quantidade E a quantidade Da luz Na elipse É proporcional A energia Do raio gama Primário Isso tudo A gente compara Depois por simulação De computador Mas a atmosfera Faz calorimetria Com o Cherenkov A gente coleta Uma amostra Do Cherenkov Calibra Com simulação Consegue estimar O primário Então medindo Quanta A corrente A carga Que é depositada Nessas fotomultiplicadoras E o eixo O semieixo maior Da elipse Da direção Que o chuveiro chegou Quando você tem Um telescópio só Você depende do time Então você tem que marcar Da onde o chuveiro Começou Que sinal Veio primeiro Que sinal Veio depois E lembrar Que você está Construindo o chuveiro De trás para frente Por causa daquela Questão temporal Que eu falei Então Se ele começou De um lado para cá Na verdade O chuveiro está Do outro lado Só É coisa invertida Mas quer dizer Você usa o timing Para fazer a reconstrução Mas quando você tem A Cadê a imagem Da estereoscopia Eu não coloquei Outra mais para frente Quando você tem A estereoscopia O que acontece É que você Faz uma imagem Faz várias imagens Do mesmo chuveiro E aí Você consegue Reconstruir melhor A direção Porque você vai ter Várias dessas elipses E aonde A linha A extensão Desses eixos Semi-eixos maiores Se encontrarem No plano É exatamente A direção Da onde veio O chuveiro atmosférico No céu E aí você consegue Reconstruir muito bem A posição Do raio gama Aí você consegue Chegar àquela precisão De 0,1 graus Ou menos Na reconstrução Angular Do chuveiro Vamos ver O que mais Tem aqui Isso Eu já falei Já mostrei Esses plots Na semana passada Na aula passada O que eu queria Mostrar para vocês Agora É Por que a gente Tem essa diferença Entre o chuveiro Leptônico E o chuveiro Adrônico Então o chuveiro Leptônico Basicamente Pensem só Nesse lado Da figura Vocês tem Raio gama Ou um elétron Ele vai interagir Vai produzir No caso aqui Pensem em um elétron Ele vai fazer Bremstrahlung Vai produzir Dois fótons De raios gama Esses fótons De raios gama Vão produzir Para eletrompósitron E por aí vai Então vocês vão ter Um chuveiro Que simplesmente Tem uma frente De partículas De elétrons E pósitrons E a radiação Cherenkov Que eles produzem No entanto Quando você tem Um núcleo Chegando A colisão Do núcleo Com as moléculas Do ar Vai gerar Fragmentos nucleares Que vão continuar Se desenvolvendo Em fragmentos nucleares Que é a componente Hadrônica Vai ter muons Que vão ser pions Em parte Os quais Vão decair Em Em muons E esses Muons Vão caminhar Até chegar Na terra Essa é a componente Muônica Do chuveiro E os pions Zero Os pions neutros Vão produzir Um chuveiro Magnético Então na verdade O chuveiro Hadrônico Ele é 0,3% Composto de Hadrons E como são as partículas Mais pesadas Elas ficam no núcleo Do chuveiro Então o núcleo Do chuveiro É hadrônico Depois vocês tem Uma componente Esse percentual Número de partículas De 1,7% De muons Que fica aí Num halo Em torno Do core Então veja Que se você Quer contar Os muons Do chuveiro Para fazer Separação Gamadron Você tem Que estar Na Você tem Que observar A região mais central Do chuveiro Também E depois Vocês tem Toda a parte Eletromagnética Que é a maior parte Que é isso daqui E é como se Nesse caso O chuveiro Hadrônico Fosse uma superposição De vários chuveiros Leptônicos Cada chuveiro Leptônico Sendo criado No caminho Da atmosfera Por um pion E ele tem Exatamente As mesmas características Que o chuveiro Que foi iniciado Pelo elétron E pelo E pelo Gama Então é assim Que a coisa Se desenvolve E é por isso Que A gente pode Primeiro Usar a geometria Para separar Essa geometria Que é toda maluca E depois A gente pode Contar os mons Para fazer a separação Então essa É a cara Geral Da coisa Veja que o chuveiro Aqui Se desenvolve Em 30 Comprimentos De interação Mais ou menos Esse é o tamanho Do chuveiro Em comprimento De interação Até pelo menos As partículas Sumirem E só sobrarem Os mons E os Os Xerenkov Que penetram Até o fim E o número De partículas Média Para um chuveiro De peves É de 10 A sexta Partículas Então vejam Só Como É a cara Dos chuveiros Quer dizer Um chuveiro De gama Ele É simplesmente Aquele sinal Aquele platô Xerenkov Com uma pequena Colimação Nas laterais E depois Um Teio Que vai se Dissolvendo Vagarosamente Por Muitas centenas De metros Então você coloca O detetor Aqui E você O detetor Tem que Para você fazer Uma observação Estoroscópica Ele tem que ser Menor do que O tamanho Dessa Dessa pegada Aqui do chuveiro Já o chuveiro Eletro Já o chuveiro Hadrônico Ele é composto Pelo que? Essa é a imagem Xerenkov Dos chuveiros Ele é composto Por vários chuveiros Sub-chuveiros Eletromagnéticos Que produzem A maior parte Da radiação Xerenkov Porque eles são Tem mais partículas Então veja que eles são Vários Dessas imagens aqui Distribuídas Aleatoriamente E vejam que Em princípio É possível Distinguir um chuveiro De próton De um chuveiro De alta energia Na imagem Na imagem Xerenkov O chuveiro De próton Ele produz Muito mais Desses sub-chuveiros Leptônicos Aqui Do que o chuveiro De próton E ele é muito mais Espalhado Porque o chuveiro De ferro Se quebra Muito mais Em partículas Que carregam Um aumento lateral Ou seja Em princípio Com machine learning Hoje em dia Você poderia Separar A composição Do chuveiro De raio cósmico Com A partir da luz Xerenkov Seria possível Mas o problema É a limitação De energia Também Isso daqui Também já Falamos Ah Aqui está a imagem Com várias imagens Xerenkov Você consegue Determinar A posição Da onde veio Onde está o cor Do chuveiro Na verdade E reconstruir A direção De onde ele veio Do céu Com mais precisão Bom, essa é uma foto Da terceira geração Dos instrumentos Eu já falei Do Magic Esse é o Veritas Instalado Onde antigamente Ficava o Whipple E aqui Vocês têm o HESS Com os quatro telescópios Um está perdido Aqui embaixo Da outra imagem E um novo telescópio Grande Que foi construído Na verdade Ele tem 27 metros De diâmetro Esse telescópio Fica apontando A câmera para o alto Ele tem 50 metros De altura É uma coisa gigantesca É o upgrade Que o HESS Teve há algum tempo Atrás Em 2015 Se eu não me engano E bom É o observatório Mais sensível Atualmente Mas vai ser suplantado Pelo CTA De todo modo Isso daqui Fica num alt plano Da Namíbia De 2 a 2 mil metros De altura Vamos falar um pouquinho Do CTA agora Em mais detalhes Que é um dos grandes Experimentos do futuro E eu recomendo Para vocês Esse livro Ele está aberto Na internet Esse livro Foi preparado Por todo o consórcio CTA E ele é uma coletânea De toda a ciência Que o CTA Pretende fazer Então quem gosta Dessa área Quem está começando A se interessar Por essa área E quer trabalhar nela Pode ver Nesse livro O compêndio De toda a ciência Que o CTA Pode fazer Desde estudo De pulsares Regiões de formação estelar Até a procura Por matéria escura E por aí vai Bom O CTA É um novo E vai ser um poderoso Observatório Para astronomia gama Ele vai ser O principal observatório E talvez o único Observatório gama De luz Cherenkov Dos próximos 30 anos Até 2050 Eu não vejo Um outro experimento Dessa categoria surgindo Ele vai operar Dos 10 jeves Aos 100 teves Ou além E a principal coisa É que ele vai ser Um observatório aberto Ou seja Os observatórios médicos Os observatórios Que a gente trabalha atualmente Eles são fechados Para as colaborações Ou seja Ou você é parte da colaboração Ou você não tem acesso Direto aos dados Deles Por uma série de questões Com o CTA Essa coisa Vai mudar O CTA vai operar Parcialmente fechado Nos primeiros 10 anos Isso é para o consórcio Poder fazer As grandes Os catálogos De fontes As grandes varreduras O mapa da galáxia Todas as coisas Fundamentais Que servem de base Para depois Se começar A fazer ciência Mas também Para colher Os dividendos Do investimento De 20 anos De trabalho Do consórcio Que envolve Mais de mil cientistas E engenheiros Que é Por exemplo Fazer as grandes Descobertas Como por exemplo O sinal de matéria escura Alguma coisa Desse nível Então quer dizer Depois desses 10 anos Onde a maior parte Do tempo de observação Do CTA Ou pelo menos Mais da metade Do tempo de observação Vai ser proprietário Do consórcio E aí todos os legados Vão ser produzidos Para a comunidade E ele vai operar Com o observatório aberto Ou seja Qualquer astrônomo Qualquer astrofísico Interessado Pode pedir tempo De observação No CTA Mediante projetos Competitivos E fazer ciência Com o CTA Então isso é revolucionário Vai ser o primeiro Observatório desse tipo De todo modo O CTA Ele vai ser 10 vezes Melhor que os telescópios Atuais Em qualquer sentido Ele vai ter 10 vezes Mais sensitividade Ele vai ter 10 vezes Melhor resolução angular 10 vezes melhor Resolução em energia Ou seja Vai ser um Muito superior Em qualquer Em qualquer Sentido Ele vai ser Um importante player Nessa questão Do multiband Multimensageiro Eu como falei Eu coordeno Essa parte No CTA E de fato Ele vai ser Essencial Para a colaboração Entre instrumentos Para fazer astropartículas E astrofísica Com multimensageiros Vai ser uma peça-chave Começou a construção Em 2019 Esse primeiro telescópio Está no hemisfério norte Que a gente ajudou A construir As placas de alinhamento Dos espelhos Aqui no CBPF Foi o primeiro telescópio E ele Agora vai construir Paulatinamente Gradualmente Esses telescópios No hemisfério norte E sul Em 2017 Vai entrar em operação A fase 1 A fase 2 Depende de recursos Adicionais A gente não sabe Exatamente quando vai ser E eu arrisco dizer Que o CTA Junto com O CTA já é norte e sul Mas junto com o laço No hemisfério norte O SWGO No hemisfério sul Vão ser os grandes atores Da astronomia gama Dos próximos 30 anos Então se esse é um campo Em que você quer trabalhar Esses são alguns dos instrumentos São os instrumentos Que você tem que participar O laço É uma colaboração Totalmente chinesa Então implica Que você tem que ir Para a China Então vocês veem aqui A bandeira do Brasil Na inauguração Por causa da nossa contribuição Para as placas de interface Do primeiro telescópio Do CTA O LST Essa era a computação gráfica Dele antes E o consórcio CTA É composto por 33 países 88 grupos De 202 instituições Com 1.300 membros Então quer dizer É realmente um observatório mundial E aqui vocês veem Talvez a característica Mais importante do CTA Que é o fato De que ele é composto Por telescópios De três tipos Telescópios de grande porte Com 23 metros de diâmetro Como aquele Que eu mostrei Para vocês Na fotografia anterior Telescópios de 12 metros De diâmetro Portanto de porte médio E telescópios pequenos De entre 4 e 7 metros Isso à época Dessa computação gráfica Ainda não estava definido Hoje já está definido Eles vão ter Cinco metros de diâmetro E por que Que você tem esse tamanho Na verdade Quer dizer Se o nosso dinheiro Fosse limitado A gente faria o CTA inteiro Com telescópios De 23 metros de diâmetro Obviamente são melhores O problema é que Esses telescópios Custam 10 milhões De euros cada um Enquanto que Esses daqui Custam 2, 3 milhões De euros E Esses pequenos aqui Custam 500 mil euros Então São 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 só alguns Telescópios da ordem Aqui tem a numeração Quer dizer No hemisfério sul Que vai ser o array Grande do CTA Vão ser 4 telescópios Grandes 25 telescópios Médios E 70 pequenos Isso na configuração Total A configuração inicial Divide por 2 E a mesma coisa No hemisfério norte 4 grandes Que vão ter Desde a configuração inicial Aquele que eu mostrei Para vocês Era o primeiro deles E 15 médios Não vai ter telescópios Pequenos E 15 médios Que também Divide por 2 Aproximadamente Vão ser 9 Para começar Na primeira configuração E a razão É uma questão de custo Você tem que otimizar O custo Diminuir o telescópio E a gente pode fazer isso Pela seguinte razão Quer dizer Para observar os chuveiros De mais alta energia Que tem um fluxo baixo A gente tem que cobrir Uma área muito grande Por isso A gente põe os telescópios Espalhados Numa área De 1 km² E aí você pode Pôr muitos Telescópios pequenos Mas em compensação Como o chuveiro De alta energia Tem muita luz Cheira em cove Você não precisa De um espelho enorme Para captar Toda a luz Cheira em cove Que é o que a gente Precisa fazer Com o telescópio Com o chuveiro De baixa energia Para um chuveiro De alta energia Uma área Coletora pequena É suficiente Para você conseguir Fazer a reconstrução Do chuveiro Então você tem Um trade-off Quer dizer Os telescópios pequenos Eles ocupam Uma grande área E eles coletam Pouca luz Então eles observam Os chuveiros De alta energia Que são raros Porém muito luminosos E os telescópios Grandes Eles ficam aqui São esses pontinhos Vermelhos Eles ficam concentrados No centro Do array Porque os chuveiros De baixa energia São muito Comuns Então você pode Precisar cobrir Só uma área pequena Mas você precisa Ter uma grande área De espelho Para coletar Pouca luz Cheira em cove Que eles produzem Então é esse trade-off Que permite a gente Otimizar O observatório Para um custo Razoável E essa na verdade Por exemplo É a reconstrução Do chuveiro Que você vai ter Quando um chuveiro De alta energia Atingir o CTA Por exemplo Você vai ter 43 ao invés De 4 imagens E vai ter Uma super resolução Angular Resolução angular Vai ficar abaixo De 1 grau A partir já De 5 imagens Que você tiver Então a resolução Vai para 0.1 grau Perto disso Quer dizer A limitação teórica Quase Quando você tiver Um chuveiro Imageado Por tantos instrumentos E vejam Qual que é o impacto De você misturar Tipos de telescópios Você permite Você consegue observar Desde as mais baixas energias Aonde os telescópios Grandes Os large size telescopes Estão dominando Até as mais altas energias Aonde os small size telescopes Estão dominando Então você na verdade Sobrepõe 3 arrays Com telescópios Estão dominando Diferentes E aí você forma Um telescópio Que tem uma grande Performance Em 4 ordens Ou 5 ordens De magnitude Em energia E uma coisa Importante de observar É que O CTA Ele tem Uma área coletora Como eu falei Para vocês Da ordem De 10 a 6 Metros quadrados 10 a 7 Metros quadrados No caso do CTA O que isso significa É que Num dado instante Você potencialmente Tem esse fator A mais de fótons É O CTA Obviamente Vai ser Muito melhor Do que os Os satélites Na região de superposição Né Lá dos Dos 100 A 300 Jebs 100 a 200 Jebs Onde tem uma superposição Entre eles Mas se você considerar Pequenos tempos de integração Ou seja Sinais que duram 10 segundos 100 segundos Alguns minutos É Ou Quer dizer Muitos minutos Isso daqui é Em torno de meia hora Quando Quando você considera Baixos tempos De integração Ou seja Flares De AGNs Gamma ray bursts Explosões De qualquer tipo Né Você A sensitividade Que você tem Comparada com Um satélite De um metro quadrado De área É muito maior O CTA Para objetos variáveis Vai ser Em torno de 10 mil Até 100 mil Vezes mais sensível Que um satélite Então Quer dizer O Fermi Foi revolucionário Por exemplo Na observação De raios gama De altíssima energia De gamma ray bursts Mas Se o CTA Observar um gamma ray burst Ele vai observar 100 mil vezes mais fótons Isso é Revolucionário Para a física Que você Para a astrofísica Que você consegue fazer Então O CTA Vai ter uma Grande potência Para o estudo De objetos variáveis Vai ser realmente Revolucionário Nessa área E agora A gente vai Para o bloco 2 dessa aula Talvez eu tenha Que terminar isso Na aula que vem Mas Eu vou falar um pouquinho Sobre os futuros Detetores de partículas Do solo Né Esse gráfico De novo Foi para aquela Reunião de discussão Que eu comentei Que eu fiz Há duas semanas Duas ou três semanas Era um resumo Dos futuros experimentos Que vão ter na área Todos os nomes aqui Eu só mostrei Para vocês Isso daqui Eu não vou Entrar em nenhum detalhe Só porque Aqui Eu falei Que vocês Podem misturar Muitas tecnologias De detetores Para fazer a detecção Isso daqui É um mapa Dessas tecnologias Dessas tecnologias Segundo os diferentes Experimentos Então tem experimentos Que usam Carpetes de RPCs Tem experimentos Que usam Tanques de água Tem experimentos Que usam Cintiladores plásticos Ou líquidos Contadores proporcionais E por aí vai E quando eu marco Muons aqui É que esses experimentos Escolheram enterrar Esses detetores Ou colocar alguma proteção Deles para detectar Só os muons Fazer a separação Damada Então vocês olhando Essa Ele é legal Porque depois Vocês olhando Com cuidado Vocês conseguem entender Que tecnologia Cada experimento Escolheu seguir Como eles fazem Detecção de muons Como eles fazem Detecção de Da parte eletromagnética E basicamente Quer dizer É uma questão De gosto E de experiência Normalmente os grupos Acabam escolhendo O custo Das técnicas Não é muito diferente A sensibilidade Pode ser Mas normalmente Os grupos Acabam escolhendo Aquilo que eles têm Em tradição Então um grupo Que sabe operar Detetores Tirem cove a água Vai geralmente Continuar Fazendo a sua Opção E grupos Que têm experiências Com cintiladores Ou outros tipos Ou RPCs Vão usar O que eles sabem Fazer Então reflete um pouco A história A cultura De cada um dos grupos De pesquisa Então aqui Para mostrar o milagro Eu não tinha mostrado Para vocês Ele era Na verdade Uma grande piscina De água Como aquela Que eu falei Que tem no centro Do laço Com detetores Ele estava A 1500 metros De altura Não desculpa 2500 metros De altura Depois o Hulk Substituiu eles Esse é um experimento Ainda ativo Muito sensível No Tibet A gente pode dizer Que a segunda geração Dele é o laço Ele é chinês Esse experimento Chama Tibete A S-Gama E ele também Estava aí A 2500 metros De altura Então vocês veem Que a fronteira Tecnológica Também é sempre Rompida Junto com a fronteira De altitude É coisa importante Você tem que Ir para altas altitudes E aqui E aqui você tem um pouquinho A comparação Da sensitividade De detecção Por exemplo Do Fermi Do Veritas Que é um dos Estelescópios Cinecóbe Atmosféricos E do Milagro Depois de um ano De observação E depois de cinco anos De observação E esse Essa linha aqui É só para comparar O espectro Da nebulosa Do caranguejo Então vocês veem Que o Milagro Estava no limite De detecção Da nebulosa Do caranguejo Nas energias Em que ele operava Enquanto que o Veritas Estava Detectava Com muita facilidade E o nosso desafio Nas novas gerações É para o SWGO Para o laço É fazer detetores Que tem uma sensibilidade Aqui embaixo Ou seja Seguindo aí O decaimento Do fluxo Das fontes Aqui vocês tem Uma foto Mais Próxima Do Do Hulk Então vocês veem aqui A comparação Com o tamanho De uma pessoa O tamanho Dos tanques E vocês veem Que eles são cobertos Por uma lona São enchidos De água E depois cobertos Por uma lona E está aqui Eles tem Quatro metros e meio De profundidade E sete víbula Três metros De diâmetro Eu tinha dado Os números errados Eu acho São trezentos tanques Com quatro Dessas fotomultiplicadoras Dentro E cada tanque Tem duzentos mil litros De água O tamanho do tanque É um problema Para o detetor Eu acho Que o Hulk Se eu não me engano Custou trinta milhões De Ou vinte milhões Acho que vinte ou trinta milhões De dólares Para ser construído O que comparado Com o CTA Que custa dez vezes Isso a fase um É barato Mas metade do custo Quinze milhões Foram só água E a razão É muito simples Esses caras Eles são instalados No alto de montanhas No caso Dois mil e quinhentos metros De altura Mas o laço Instalado a Cinco mil metros De altura SWJ também Em regiões desérticas Então quer dizer Água É uma coisa Em geral Os sítios não tem água E a água tem que ser Transportada De grandes distâncias Na verdade O laço Tem um excelente sítio Tem um rio Que passa próximo E eles coletam Toda a água do rio Mas no caso do Hulk Ele teve que ser A água teve que ser Trazida praticamente Do nível do solo E metade do preço Foi Foi o carregamento De água Para esse observatório Então Vocês veem E a outra metade Praticamente As fotomultiplicadoras Mais O material Do alumínio Dos tanques Então vocês veem Que Um tanque Grande de água Pode ser eficiente Para algumas coisas Mas ele é muito custoso E o nosso desafio No SWGO Por exemplo É conseguir fazer Um tanque muito pequeno E conseguir ter Uma resposta De sensibilidade Ainda muito boa Melhor Que a do Que a do Hulk Isso para economizar No custo de água Então vamos ver Esse é o nosso desafio Eu não vou falar Muito sobre isso aqui Só que quero mostrar Para vocês Esse gráfico Que é uma medida Importante Da sensitividade Do instrumento A sensitividade Do instrumento Gama É basicamente Um produto De duas quantidades A área efetiva Ou a área Geométrica dele E a capacidade De rejeição De ádrons O que é a capacidade De rejeição De ádrons É quantos ádrons Quantos raios cósmicos Ou que percentual De raios cósmicos Sobra De tudo Que você recebe Depois que você faz A separação Gama ádron E é isso Que vai determinar Se o instrumento É bom ou não Veja que Depois que você faz A limpeza Dos chuveiros Os fótons Você praticamente Retém 90% 80% Deles No caso Do hot E os Hadrons Você Para as baixas energias Não consegue Separar muito bem Por quê? Porque faltam Moons Os chuveiros De baixa energia Tem poucos Moons Então é muito difícil Fazer a separação E Essa separação Vai melhorando 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 Por causa Da presença De Moons Até você conseguir Separar Sobrar Só Alguma coisa Como 1% Ou 0, alguma coisa Por cento De chuveiros Hadrônicos E Essa separação Na verdade Não é boa O suficiente Porque vejam Que você tem Em torno De mil vezes Mais chuveiros Hadrônicos Que leptônicos Então mil vezes A menos Para você ficar Realmente limpo Você teria que Chegar na faixa De 10 a menos 3 De fato O rock É um instrumento Sensível Mas não é Extremamente sensível O rock O laço Desculpa Chegou a uma rejeição De adrons De 10 a menos 5 Ou seja 0,0001% Dos chuveiros Hadrônicos Sobram Depois da separação Ou seja Ele opera Num regime Background free E esse é o segredo Do sucesso deles E o nosso desafio Para o SWGO É conseguir fazer isso Fazer uma separação Gama-hadron Da ordem De 10 a menos 4 Pelo menos 10 a menos 5 Qualquer coisa Abaixo de 10 a menos 3 É ineficiente Porque você Praticamente Fica ainda Com um raio cósmico Para cada raio gama Então Um pouco Para além do rock Que é onde a gente Está indo hoje Então aqui vocês Tem a sensitividade Da crab Vocês lembram Que o milagre Ficava aqui em cima O rock Já conseguiu baixar Isso foi o rock No início Depois de um ano Quando eles tinham 100 tanques só Depois o rock Com 300 tanques E o rock Depois de 5 anos De observação Que vai acumulando Foto Sua sensitividade Vai aumentando Veja que estão Muito abaixo Daquele limite Da crab Do milagre Mas ainda Quer dizer Ou seja Chegaram A um nível Comparável Com o que O res Veritas E magic Fazem Nas mais baixas Energias Mas o CTA Vai estar aqui Embaixo E o laço Também já está Aqui embaixo E esse é o Objetivo Aqui vocês Têm então O gráfico Atualizado Aqui infelizmente Não tem a marcação Da crab Mas vocês Têm a marcação Da sensitividade Do CTA A sensitividade Do magic Do veritas Para comparação A do rock Aqui E vocês Vem Em Vermelho Aqui o laço Descendo Bem abaixo Do que o rock Consegue fazer Mas aqui é a curva Do laço Para um ano Aqui é a curva Do rock Para 5 anos E a curva Muito Ousada Mas é o que A gente está Tentando fazer Do SWGO Para 5 anos Uma operação Melhor que o laço Pelo menos Até a faixa Dos 100 teves Mas a gente Quer melhorar Isso daqui E ser competitivo Ou melhor que o laço Em toda a faixa Se possível Veja então Que esse gráfico Mostra os domínios De operação De cada experimento O CTA Ele vai dominar Das dezenas de Geves Até as dezenas De teves A partir das dezenas De teves Vão ser o laço E o SWGO Que vão dominar Com a diferença De que é claro A resolução Angular Vai ser sempre Melhor Para o CTA Então O CTA Sempre vai conseguir Fazer Uma melhor Reconstrução Depois da fonte Mas em termos De descobertas Acima das dezenas De teves As descobertas Vão vindo O laço Do SWGO Abaixo Vão vindo O CTA E só uma observação Aqui a gente coloca Média A sensibilidade Em termos de anos Desses experimentos E os experimentos Terrestres Que detectam partículas Enquanto que o CTA E os outros Experimentos Cherenkov A gente mede A sensibilidade Em dezenas de horas 50 horas É o padrão Por que 50 horas? Porque num cenário Em que você tem 2 mil horas De observação Disponível por ano 50 horas É o máximo Que você Espera poder chegar Para uma fonte Individual Então isso Mais ou menos É a sensibilidade Que a gente vai ter Para as fontes Observadas pelo CTA Esse é um Diagrama do laço Vocês veem aqui A foto Na verdade Uma composição Artística deles 4.500 metros De altura Em Sichuan Na província De Sichuan Na China Eles tem um Aeroporto Próximo do sítio São chineses Não tem cidade Nenhuma Praticamente Lá perto Mas tem um aeroporto Que serve o sítio É realmente impressionante Basicamente Eles tem uma piscina De água Aqui Que são Os Water Terenkov Detectors Uma piscina Igual a do Milagro Então basicamente Eles fazem Uma piscina De água E depois Colocam Cortinas E Reseparam A piscina Em setores E dentro Dessas cortinas Que fazem Com que a luz Terenkov Não se espalhe De uma célula Para outra Eles fazem A detecção Como se fossem Tanques Com espaçamento Zero Cada célula Tem 25 metros Quadrados E São 3 mil Delas Nessa região Só essa região Aqui É 4 vezes Maior Que o Hawker Depois Eles têm Cintiladores Na superfície Que são Esses pontinhos Vermelhos São 5.200 Cintiladores Cada um Com 1 metro Quadrado De área Coletora 15 metros De espaçamento Entre eles Para detectar Os elétrons Do chuveiro E Eles enterraram 1.200 Praticamente Tanques De água Com 36 metros Quadrados De área Cada um E 2 metros De altura Se eu não me engano Enterraram No solo A 2.000 metros De profundidade Para detectar Só os muons Então os elétrons São barrados E só os muons Entram Esses estão espalhados São os pontos azuis Aqui a 30 metros De cada um Ou seja É um experimento Colossal Não é à toa Que ele é extremamente Sensível E o Laço Conseguiu com isso Um grande breakthrough Ele descobriu As primeiras fontes Pevatrons Da galáxia Na verdade Saiu um artigo Da Nature Há um mês Mais ou menos Do Laço Onde eles publicaram Esses primeiros resultados Onde eles descobriram 12 Pevatrons Já depois De apenas Um ano De operação Com metade Do detetor Funcionando Só metade Ou seja Só a ponta Do iceberg E vai ser Uma revolução Ou seja De fato Agora A gente começa Vai entender A origem Dos raios cósmicos Quais são as fontes Aceleradoras Os próximos anos Vão fechar Essa questão Os próximos cinco anos Com possibilidade De prêmio Nobel Eu diria Porque é uma questão Secular E a gente vai entender De onde vem Os raios cósmicos Da galáxia O Laço Conseguiu Descobrir Os Pevatrons É Uma descoberta Fascinante Não só isso Lembra que O fóton Representa Uma partícula Que tem Alguma coisa Entre três E dez Vezes Mais energia Que ela Então Descobrir Um Pevatron Ou seja Um acelerador De partículas A peves Significa Observar Em raios gama Entre cem E trezentos Peves Só que Mais do que isso O Laço Descobriu Conseguiu Observar Fótons Que em si Tem mais De um Peve De energia Em particular Da nebulosa Do caranguejo Eles conseguiram Descobrir Fótons De 1,4 Peteletronvolts Que era muito Além de qualquer Coisa Que a gente Esperava Até alguns Anos atrás Foi revolucionário Em todos os Sentidos E vocês Podem esperar Uma revolução Na física De raios cósmicos Na astrofísica De raios cósmicos Nos próximos Cinco anos Por causa Desse experimento Então Esse é o cenário E vejam Que nesse cenário Vocês tem Observatórios Cherenkov No norte No sul Mas observatórios Como o Laço Observatórios Cherenkov Como o Laço Vocês só tem No norte E essa é a deixa Digamos assim Para a gente Propor o SWGO Por quê? Porque Esse é o céu Observável Por um observatório Como o Roca Ou pelo Laço No hemisfério norte Essa imagem Está em coordenadas galácticas Então vocês tem O plano galáctico Aqui Esse na verdade É o céu Como observado Pelo Roca Algumas fontes Extragaláticas Poucas E a galáxia Cheia de fontes Mas vocês veem Que o Roca Consegue observar Só um terço Do plano galáctico Todo esse resto Aqui É inacessível A ele Em particular Nessa região Inacessível Para o Roca E para o Laço Está o centro galáctico A região mais interessante Da galáxia Com maior densidade De fontes Com buraco negro central Etc Ou seja Essa região Ainda não foi observada Por ninguém E o que significa Que o observatório No sul Vai ter um potencial De sucesso imenso E é por isso Que a gente está propondo Fazer isso O SWGO Teria esse campo De visão aqui E desbravaria Digamos assim A galáxia Por completo É E aquilo Que o O laço Pode fazer Com os pévatrons O SWGO Faria Muito mais Simplesmente Porque ele pode Observar mais fontes E além disso Você tem o centro galáctico Que também é a principal fonte Para se procurar Por matéria escura Em raios gama Ou seja A possibilidade de detectar Matéria escura Seriamente Recai com a observação Está dentro Das possibilidades De observação Do centro galáctico E depois Você tem Essas estruturas Que a gente vai falar Mais para frente Que são as bolhas De férmica Que são grandes Reservatórios De raios cósmicos Em torno Do centro Da galáxia Que foram Resultado De uma época Em que a galáxia Era um núcleo ativo E emitia O buraco negro central E emitia Jatos de matéria Que criaram Esses lóbulos Ou seja O potencial de descoberta No hemisfério sul É gigantesco E um experimento Como o SWJ No hemisfério sul É absolutamente necessário A gente vai Agora eu vou ter que Encerrar Porque eu tenho que Terminar mais cedo hoje Eu vou tentar fazer Cinco minutos De Q&A com vocês Mas Amanhã depois A gente continua Donde a gente parou Não consegui terminar a aula Mas É importante Falar dessas coisas Com cuidado amanhã ainda Vamos então Para o Q&A Rapidamente Está ficando escuro Já aqui Não sei se vocês estão Conseguindo me ver direito Deixa eu ver É Eu estou já escuro aqui Mas a luz está longe Então Vinícius Pimentel Professor Mesmo em altas atmosferas A luz produzida No Xerencob Atmosférico Tem radiação azul? Sim Tem radiação azul Porque A cor da radiação Ela é proporcional Ela é um fator Da composição do meio Então Quer dizer As transições São as transições Moleculares Que dão a cor azulada Das transições Moleculares De polarização E depolarização Então é proporcional Ela é resultado Da composição Do meio A composição é a mesma Vai ser azulada Luciana Dourados De novo Normalmente os observatórios Já fornecem as informações De energia Em composição Os fosfatos Psexadores Que fazem suas modelagens Para obter Isso Não Isso é a reconstrução Que o observatório faz Quando Veja Que Até hoje Os observatórios São fechados Exceto os satélites Mas a partir do CTA O que o CTA Vai fornecer para você É a lista de fótons Primários Já reconstruída Então você vai receber A lista de fótons Reconstruída Isso porque Toda essa reconstrução Do chuveiro É muito complexa E só realmente Quem opera O instrumento É capaz de fazer Impossível Para alguém Que não trabalhe Diretamente Que não tenha construído Ou não saiba operar Um instrumento Não conheça os detalhes Fazer essa reconstrução Então isso é Esse low level De análise É feita Necessariamente Pelo observatório Vamos responder metade Depois a metade Outra metade Eu deixo para o começo Da aula de amanhã Tenho noção Que existem alguns setores Capazes de realizar Espectroscopia Imagologia Imageamento Ou polarimetria Em astrofísica De altas energias Os telescópios Do CTA Estão preparados Para obter Que tipos De informação A partir da radiação Cherenkov É Imageamento E espectroscopia Polarimetria Não E eu posso começar Na próxima aula Falando por que Polarimetria Com chuveiros atmosféricos É muito difícil Ou quase impossível Então Desculpem encerrar Mais cedo hoje de novo Mas eu tenho que ir Espero que tenham Gostado Da aula E tenham começando A se interessar Pela área Lembre-se que a área É muita aventura Significa vocês Trabalharem nos Andes A 5 mil metros De altura Visitar Savana africana É uma área Para quem além de física Gosta Gosta de aventura E a gente Continua amanhã Para encerrar Esse curso Então Daniela Por favor Depois você copia Para mim Me passa por e-mail As perguntas E eu começo Com elas amanhã Já copiei Professor Beleza Então E eu falei Para quem gosta De aventura Sim Porque Um doutorado Nessa área Você tem que ir No observatório Todo ano E se você for Construir experimento Ainda mais Ou seja Realmente É para se divertir Então tá bom Pessoal Obrigado Podemos encerrar E a gente A gente continua amanhã Até lá Até amanhã Professor Boa noite E aí E aí E aí E aí